Vou compartilhar aqui com vocês Meu arquivo Amores Vamos fazer assim então Abram aí, porque não tem como eu compartilhar Duas telas aqui Pelo menos eu não sei, né? Essa pessoa aqui não é muito boa da tecnologia Mas Abram na página 65 Por favor Página 65 Que a gente vai falar E todo mundo na página 65 Então, ó Vamos lá Eu vou começar e vou pedir cada um Para falar um pouquinho Sobre o que entendeu Precisa ficar preocupado Se você não souber Precisa ficar acanhado Ai, professora, eu não quero falar É só falar assim Eu não sei essa Ou eu não fiz, ou eu não quero falar Não tem problema, tá? Mas lembrando que a participação É de extrema importância Na nossa aula Vamos lá Então, número 1, ó Número 1, página 65 Exercícios de aprendizagem Preencha o quadro a seguir Com as informações faltantes No que diz respeito As três Desculpa As três qualidades Que embasam os tipos de amizade Segundo eles tocam Outra solução Vou postar no grupo depois, tá, Gabi? Ô, Lucas Depois a Karina vai ensinar Como é que entra no WebGIS Direitinho, tá? Sobre essa atividade Vamos lá, então Então, gente Vamos aqui analisar Sobre os exemplos aqui Eu já até coloquei a resposta aqui Porque eu vou enviar pra vocês, né? Mas o primeiro aqui, ó Se refere A qualidade Qual que é que? É a útil Tá todo mundo vendo aí? Sim É a útil Porque vamos ver o exemplo Ó, o exemplo Esse é um critério importante No momento de organizar os itens Em uma mala Para uma viagem Então, o quê? Deu o exemplo Então, é útil Porque, ó Chamamos um objeto de útil Quando ele atende bem Aos fins que desejamos Desculpa Aos fins Que desejamos atingir Ao usá-lo Então, gente Um negócio, ele é útil Para você Quando você tem necessidade De ele ir agora Vamos pensar aqui Vamos supor, Estela Que você esteja lá no deserto E você tem uma mala Com um milhão de reais Se lá no deserto Não tem comércio Vamos pensar Não precisa que você esteja Num lugar assim Porque não tem Assim Você está lá Assim Só você E os animais Vamos pensar Né? Dinheiro vai te fazer Alguma diferença? Dinheiro vai te ser útil No meio do deserto Sem ninguém? Daiane Eu vou guardar esse dinheiro Que eu já posso usar Pode falar Uai, mas tipo assim É útil só de saber que tem Não, mas sabe o que vai ser útil para você? Por exemplo, lá no deserto Com um milho Uma roupa Vamos pensar Você pode ter muito dinheiro Mas se você não tiver Se aquele dinheiro não tiver utilidade ali para você Para que que vai servir? Então, o que é útil, gente É o que você está precisando ali na hora Entendeu? Adianta você ter um telefone Porque se você tem um iPhone Qual que é o iPhone top aí? Fala para mim Porque eu não entendo De iPhone 11, eu acho 11 Você tem um iPhone 11 Top Mas você está lá no deserto Vamos pensar no deserto de novo Lá não tem sinal de celular Tá? Lá não tem jeito de se ligar A única coisa que seu iPhone Vai ter jeito de se tirar Só Mas às vezes Para o que você Para que um telefone serve De verdade A priori Ele vai gravar a bateria Tá, gente? Um telefone devia para ligar Quando ele foi criado Mas Para a função Prioritar Ele não vai seguir Porque às vezes Ela não vai ter antena de celular Nem nada Então, gente O que eu quero falar? Que útil É aquilo Que você precisa Para o momento Se você precisa de uma faca Um telefone Não vai ter utilidade Se você precisa De uma blusa Para se aquecer Um chinelo Não vai ter utilidade E você está entendendo Então Essa é a definição Do que seria útil Deu para compreender? Daiane Pois não Mas se eu tivesse Aquele tanto de dinheiro Lá no deserto Eu podia ajudar Para alguém Se aparecesse lá Falava que só me resgatava Com dinheiro Seria útil Seria útil Mas você entende É bom pensar Que eu estivesse lá Sem ninguém Você sabia, gente? Deixa eu contar Uma história aqui Para vocês Que se quer É fato verídico Um avião Eu não lembro Se tem muitos anos É verídico Um avião caiu E as pessoas Ficaram numa geleira Num lugar Num lugar muito frio Muito frio Depois eu ouvi o nome Do filme E passo para vocês O que que acontecia? O dinheiro Que essas pessoas tinham Tinha muito dinheiro No avião Eles usavam Para fazer fogueira Para se aquecer Meu Deus Que desperdício Não, gente Eu vou ver o nome É, eu vou ver o nome Eles não tinham alimento Eles comeram carne humana É verdade Cobres no dinheiro Então, o que que vale O dinheiro lá Se não tinha comida? Vocês estão entendendo? Então, a questão É a utilidade Às vezes um objeto Muito valioso Naquele momento Ele não tem utilidade Para você Oi? Mas eles estavam Lá no mar Eles podiam ter pegado Os peixes lá Em vez de comer Não, mas eu vou Mas estava muito frio Na época É um filme antigão Depois eu vou ver O nome dele Eu não sei nem a classificação Tá, gente? Mas é a história verídica Depois eu vou ver Aqui e falo para vocês Continuando aqui O segundo Quesito aqui Seria bom Para completar Tá? Então vamos ver a definição Aqui A definição de bom O conceito de bom Pode ser usado Para se referir Às coisas que são Úteis ou agradáveis Mas possuem um sentido Mais amplo Que esses termos Bom É uma qualidade Que se refere Àquilo que é melhor O mais perfeito possível Aí no contexto Do Aristóteles Né, gente? Se refere às virtudes Isto é Às qualidades positivas Que podemos encontrar Nas coisas Ou nas pessoas Uma pessoa boa É aquela que é gentil Amigado Responsável Inteligente Ética Então, segundo Aristóteles Ah, vamos dizer O quesito bom A amizade boa Gente É a que deve ser Mais incentivada Né? Que é aquela amizade Que não está com você Por prazer Ou somente Só por prazer Ou só por utilidade Por utilidade Tá bom? Belezinha? Carolzinha apareceu Carol Saudades também Tá? Vamos lá, amores E por último É... Ah, gente Eu não esqueci De falar do exemplo aqui Olha que exemplo Eu adoro Alguns personagens Esse aqui A história Tô falando do bom Tá? Do segundo quadrinho Aqui, ó Dessa partezinha aqui Ó Exemplo A história está repleta De pessoas Que carregam Essa qualidade Consigo Grandes heróis E mártires Como Martin Luther King Nelson Mandela São exemplos Desses personagens Não vou falar De todos O Martin Luther King Foi um pastor batista Que lutou Muito contra A segregação racial Nos Estados Unidos Gente Até 1960 Acho que é isso mesmo Nos Estados Unidos Existiam lugares Que brancos frequentavam E que negros frequentavam As pessoas não podiam frequentar Os mesmos lugares Então o Martin Luther King Foi um cara Que lutou muito Contra essa Segregação racial Tá bom? Vocês vão estudar isso aí Mais lá pro nono ano Vocês devem estudar sobre isso Tá? E Por fim A qualidade A qualidade agradável O que que é a qualidade agradável? Gente, ó O termo agradável Se refere aos nossos sentidos Aquilo que causa prazer Em nós Sensorialmente Ou seja Nos sentidos mesmo Se a sensação Que um objeto Nos causa É prazerosa Dizemos que ele é agradável Assim um quadro Pode ser agradável Se causar boas sensações A nossa visão Uma comida gostosa É agradável Pois esperta Sabores Trazerosos Então, gente Agradável é aquilo Que nos causa prazer Né? Então, quando eu ouço Uma música De uma banda Que eu gosto Quando eu como Um alimento Que, né? Que eu gosto Então, isso tudo Me causa prazer Aos meus sentidos Tá? E o exemplo Que tá aqui, ó Pode-se dizer Da sensação De bem-estar Que uma música bonita Pode provocar Fã da ouvida Alguém aí sabe Uma música bonita? Fala aí Uma música bonita Tá aí, Ná? Uau Fala uma música Assim Que você fala Nossa Quando eu ouço Essa música Sei lá Não tem, não? Ah, hoje em dia Não tem música bonita As músicas bonitas De antigamente E olha Que eu nem sou Tão velha Assim, tá? É Depois Quando a gente tiver Um tempo Eu vou indicar As músicas bonitas Pra vocês Eu faço Nossa, professora Você arrasou Na sua escolha Depois eu vou indicar Deixa eu ver Se tem alguma pergunta Aqui no chat Ó, a Esté falou Garota de panel Ai É muito boa Gosto É Esse ritmo Bossa nova Música bonita Vagalumes Qual que é a Vagalumes? Qual que é a Vagalumes? Deixa eu dar um trecho aí pra mim Um milhão Tirar a tela lá Você conhece, não? Como é que é? Repete É uma música antiga, Daiane Não antiga Não Acho que é Vagalumes Ah, não tô ouvindo Depois eu vou pesquisar Qual que é Vocês estão muito acanhados Continuando aqui É Depois eu vou indicar A música bonitinha pra vocês Amores Na página 66 A gente vai falar De uma amizade Ai, gente Quando eu li esse texto Eu fiquei tão emocionada Sério Muito bonitinho Esse texto Você pode olhar pra nós Maria Fernanda Na página 66 Amores Se não der tempo De concluir a correção Aqui eu mando o arquivo Pra vocês Tá bom? Venha pra nós Maria Fernanda Página 66 Número 2 Posso ler? Se alguma vez Você já pensou No que amizade Verdadeira Significa Pode ter certeza De que estes Dois estudantes Chineses Têm a resposta Na ponta da língua Para eles O companheirismo Deve estar Acima de qualquer Dificuldade É o que Sei lá Esse nome esquisito De 18 anos Demonstra Ao carregar Seu colega De 19 anos Todos os dias Para a escola Nas costas Sei lá 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 Sofre De distrófia Muscular Uma doença Que resulta Num enfraquecimento Muscular Progressivo Para que isso Não se torne Um Em 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 Para o amigo Para o amigo Tananã Tananã Não Carrega todos os dias Para a escola Em suas costas Além disso Ele ainda aproveita Para levar a comida E dar ao amigo Todos os dias A rotina Já dura Três anos Tempo em que Os dois Não faltaram A aula Um dia Sequer Com base Na teoria De Aristóteles Caracteriza O tipo De amizade Praticada Entre os dois Jovens Classificando-a Como boa Útil Ou agradável Comprove Sua resposta Com elementos Da reportagem O que vocês colocaram Gente? Eu posso ler A minha Darlene? Pode A amizade Pode ser classificada Como boa Porque Mesmo com o problema Que o nome Apresenta Xixu Está sempre Ao lado Tentando ajudar Para que isso Não torne Empecilho É um amigo Aí eu copiei Uma parte Deixe Xixu Carrega Todos os dias Para a escola Em suas costas Muito bem Ó, gente Eu não vou deixar Todo mundo ler Para a gente adiantar Tá? Depois outra pessoa Lê a próxima A resposta O que que acontece? A amizade É classificada Como boa Tá? Aí até eu coloquei A resposta do autor Aqui, ó Boa e verdadeira Por que, gente? É porque Eles são Demonstram Amizade Independente De qualquer Aproveito E outra coisa Por que Que essa amizade Ela é boa? Porque se você For observar, gente Ele já tem um tempinho Que isso acontece Estou até falando Aqui Cadê? Deixa eu ver Onde que está Que essa rotina Dura três anos Então não é uma amizade Momentânea Já tem um tempinho Por isso que está Cumprindo aquela expressão Terem provado Sal juntos Tá bom? Aí, ok Então é amizade boa A número três Vamos lá para a página Setenta Então na página setenta Tem assim, ó Relacione a concepção De Aristóteles Sobre a amizade Verdadeira A ética das virtudes Gente, a resposta aqui Tá maiorzinha, né? Mas alguém quer responder? Quem fez? Quem fez? Ninguém quer ler não, gente? A participação, hein? Ó, então vamos lá Daiane Daiane Pois não Posso ler a minha? Claro, com certeza É a Milena Uhum Pode ser Milena Na amizade verdadeira Nos tornando amigo De alguém Não pela A nossa felicidade Mas porque Admiramos A outra pessoa Muito bem O que acontece? Isso mesmo Então Na amizade chamada boa Que seria a amizade verdadeira A gente torna amigo Do outro Não por aquilo Que ele pode proporcionar Mas pela admiração Tá? Pela admiração E Outra coisa É A gente admira aquilo Que é bom Né? Então por isso Que tá relacionada A questão da ética Então a ética Ela tá muito ligada A questão da amizade verdadeira Pois não? Posso ler? Pode Na amizade verdadeira Não nos tornamos amigos Daquela pessoa Por um bem material Que ele pode nos fornecer Mas sim Por aquilo que realmente Esperamos e vemos Naquela pessoa O bem que procuramos nelas E outras coisas Sim E outra coisa também Que eu queria destacar A questão da ética Gente Que o seu amigo De verdade Ele não vai te pedir Coisas erradas Coisas que são ilegais Que são contra a lei Tá? Ele jamais Se ele for seu amigo De verdade Se for uma amizade boa Ele não vai te pedir Essas coisas Ok? Alguém mandou Ah, alguém mandou Um link aqui pra mim Ah, tá Depois eu vou ver Tá, Abraão? Quais essas As músicas É música boa mesmo, Abraão? Depois você manda pra mim Manda pra mim No WhatsApp Depois, Abraão? Pra ver se as suas músicas São realmente boas Então Depois você vai mandar Com mim, Daiane Minhas músicas boas Então tá Manda pra mim É um negócio de funk Que proibidão Esses treinão, hein? Não, a música calma Que eu vou te mandar Ah, eu vou te mandar Uma música bonitinha Amores Vamos lá pra número 4 Então Aqui no número 4 Fala um pouquinho, gente Que Sobre a questão da felicidade Que a felicidade Que a felicidade É um objetivo humano fundamental Né? Então Segundo o que fala Aqui Que a ONU Ela se reuniu Né? Os membros da ONU Pra tentar Criar políticas sociais Para que as pessoas Sejam mais felizes Porque a felicidade Ela é fundamental Na vida do ser humano Então E ela tem que ser aspirada Tem que ser buscada Aí eu tava pensando Num dia desses O conceito de felicidade Vamos filosofar aqui agora O conceito de felicidade Ele é muito diferente Eu não sei se eu já tive Essa discussão com vocês Ou se foi contra a turma Porque A felicidade Vamos supor Pra Estela, talvez A ela fazer uma viagem A pra Maria Fernanda Ela é ganhar O celular O iPhone 11 Vamos supor É esse mesmo Tá, né? iPhone 11 Pra Tainá Às vezes Ela é ganhar uma bike Top de linha Tô sabendo Tainá Que você tá, ó Na bike Gostei de ver Então Por que que eu tô Dando esses exemplos? Eu nem sei, tá, gente? Se é o que vocês almejam Pra vida de vocês Mas Pra outras pessoas A felicidade É saber que amanhã Vai ter um prato de arroz Com feijão em casa A felicidade É saber Que não vai ser É Que vai ter um Que tem Vai ter um teto Pra morar Entendeu? Então a felicidade Ela varia muito De acordo Com a realidade Da pessoa Entendeu? A minha felicidade Por exemplo É quando chega No dia do pagamento Entendeu? Pra mim É uma felicidade Então Cada um Tem um conceito De felicidade É Nessa reunião Da ONU Eles estavam falando Que a felicidade Ela deve ser Buscada Tá? Devem criar meios Pra que as pessoas Se tornem mais felizes Que é uma necessidade Das pessoas Então vamos lá Para a pergunta Tá? Da número 4 Aponte a relação Existente Entre o papel De um governante Na perspectiva Apresentada Pela reportagem E a afirmação De Aristóteles Que a relação Entre governante E governado É uma espécie De amizade Alguém conseguiu Responder, gente? Com a forma Que vocês compreenderam Mesmo Essa questão? Consegui Você quer falar? Eu também, Daiane Quem quiser falar Vamos fazer assim Quem quiser falar Pode falar Tá bom? Quem quer falar? A Estela? A Adelena? Vai dar alguém? Olha, Daiane Eu consegui fazer Mas a minha Provavelmente Está errada Então deixa a Estela falar Não, pode falar Se estiver errada A gente corrige Pode falar Fala Depois a Estela fala Pode falar Milena É porque Na minha Perspectiva É que É que os dois Têm que estabelecer Uma relação De amizade Que os dois Não Por exemplo Eles vão ter que Dividir As coisas E eles Não podem Eles têm que Proporcionar O ser humano Um acesso Mais fácil A sobrevivência Ah, não está Não está errada Não Depois eu vou te explicar Só o que Você tem que acrescentar Tá bom Tá bom Pode ler Estela Eu coloquei Eu coloquei Aristóteles afirma Não sei se está Não sei se está certo Não, posso falar Pode, claro Que eles têm uma relação Muta Um dando devido valor A outro E vice-versa Sim, só que está incompleta Tá, mas não está errada Não, é só completar Depois vocês podem Até pegar Dar uma lidinha aqui Vou explicar Com as minhas falas Segundo, né Gente, Aristóteles O governante O governado Ele tem que ter Uma relação De amizade Né Então vamos pensar Na relação De amizade A relação De amizade Tem que ser Justa Tem que ser Recíproca Tem que É E o que que acontece O governante Ele tem que proporcionar Um bem-estar Para os seus governados Então Quando a gente Está num bem-estar Quando a gente Está vivendo bem A gente é feliz Né Então vamos pensar Quando eu estou Numa rua Que não é esburacada Eu fico muito feliz Quando eu vou Quando eu tenho direito A uma escola Pública De qualidade O sujeito Fica feliz Quando você vai No hospital público Que tem Um acesso Mais fácil Que você não tem Que ficar lá Horas e horas O ser humano Se torna mais feliz Então O que que acontece A função Do governante É promover A felicidade Para o governado E agir com justiça Agir com igualdade Tá E Casando isso tudo Aí É que Lá na ONU Eles resolveram Aprovar Políticas Para que As pessoas Se tornem Mais felizes Tá Vamos pensar Aqui É A gente está vivendo Uma pandemia Então Quando você Caso você Precisa ir para o hospital E tenha vaga Você vai ficar Mais feliz Do que se não Tivesse Então o que O governante Ele tem que promover Políticas Para que As pessoas Possam ter uma assistência E sejam mais felizes Tá não Vou compreender Sim Então tá Aí a resposta Tá aqui Tá maiorzinha Que eu coloquei De acordo com o autor Mas aí vocês podem Só Só completar Tá Abraão E a Milena Agora vamos Para a questão Número 5 Faltando 5 Minutos Para acabar A aula Gente Aí É A gente pode Eu estou pensando Aqui com os meus botões A gente tem duas aulas Semana que vem Aí a gente pode Terminar A A correção Semana que vem Né Porque a gente tem duas aulas E a gente não vai começar Com a apostila nova Aí eu deixo Para enviar o arquivo Para vocês Depois Eu quero ver as respostinhas De vocês Tá Deixa eu para enviar o arquivo Depois Vamos lá Então número 5 Leia para nós Carolzinha Número 5 Da página 73 Pode ler a pergunta Carol Carol Cadê tu? Carol Você está sem microfone? Eu ou a outra Carol? Carol Carvalho Carol Carvalho Pode ler Carol A pergunta sim Carol Cadê você? Eu estou calma Estou calmíssima É só porque Carol Nossa aula está acabando Deixa que eu vou ler Então Depois você lê a próxima Tá? Vamos lá Número 5 Página 73 Daiana Olha no chat lá Não Carol É porque Esses deveres aqui É que eu passei Durante o bimestre Entendeu? Eu vou corrigir Do 1 ao 10 Os exercícios É 1 ao 10 Os exercícios De aprendizagem E depois Eu passei Os exercícios propostos Acho que foi O 6 e o 7 Entendeu? Aí eu vou corrigir Depois Tá bom? Entendeu? Então vamos lá Vou ler o número 5 Então Aí se acabar Gente Não tem problema não Porque eu termino De corrigir Depois com vocês Tá? Justifique a crença De Montaigne De que É impossível Que haja amizade Verdadeira Entre pais e filhos Quem quer responder? Quem vai responder Pra mim? Alguém? Posso responder? Pode Pode responder Que eu tô ouvindo É Pra Montaigne A amizade verdadeira Baseada na confiança E liberdade Sendo assim Não é possível Escolher a família Além disso Em uma amizade boa Os indivíduos Devem sempre Ser a verdade Aconselhando E contestando Os alunos Entretanto Há uma hierarquia familiar Delimitando Que os filhos Não podem contestar Seus pais Já estes podem Uma boa amizade Não se forma Quando um só indivíduo Pode questionar Ou aconselhar Muito bem Muito bem Mais alguém Gente Quer responder? Hein gente? Mais alguém? O povo de Deus Uai Só a Estela Que fez o dever? Ah gente Vou ficar brava Hein O que que acontece? Tá certinho Tá Estela? O que que acontece Gente? Ah Daiane É Eu É Que o pai E o filho Não podem Ter Amizade É Eu coloquei Que Eles Podem Sim Depois Depende Da Relação Entre eles Só que O Gabriel Aqui tá pedindo Segundo A visão De Montaigne Entendeu? Então Posso falar Daiane Pode Amizade Verdadeira Leva A um desejo De se fundir Um com o outro De partilhar Os mesmos Pensamentos E desejos Amizade Verdadeira Exige atenção E esforço De ambas as partes O que não é fácil De encontrar Em qualquer situação Verdadeira Amizade É algo difícil De encontrar Ela Ela é rara Única e valiosa Pois acaba Com a solidão E aqueles Que a possuem São dirigidos Para o seu próprio Aprimoramento Para o desenvolvimento De suas virtudes Bom Maria Fernanda Não tá errado Sobre o Montaigne Mas só que você esqueceu De falar Sobre a relação Dos pais E filhos O que que acontece A aula tá acabando Eu vou voltando Essa questão Na terça-feira Na questão 5 Não vou mandar o arquivo Porque eu não acabei A correção Tá? Tá faltando Menos de um minuto Então eu vou parar Então eu vou parar Por aqui E eu volto Na questão 5 Com vocês Beleza? Mas aí Maria Fernanda Você olha Lá na página Quer ver? Na página 71 Para você corrigir A sua Na página 71 E assim Que foi enviado O tutorial Para vocês De como fazer Exercícios Lá no WebGIS Eu mando o trabalhinho Valendo um ponto Tá? Alguma dúvida Por enquanto Não Não